E hoje eu vou te ensinar a como excluir um contato aqui do WhatsApp, isso mesmo, eu vou te mostrar o passo a passo completo de como apagar qualquer contato que você não quer mais ter aí, conversa no WhatsApp, beleza? Então, já deixa o gostei, se inscreva no canal e simbora para mais um tutorial. E pessoal, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o aplicativo do WhatsApp, em seguida vai aparecer os números aqui, beleza? Se você clicar em cima do número e tocar em apagar, desse jeito você vai apagar somente o número aqui da página inicial do WhatsApp, tá? Esse número ainda vai estar disponível aqui para você conversar. Para você excluir o número aqui do WhatsApp, você vai clicar nesse ícone de mais do WhatsApp, em seguida vai procurar pelo contato que você quer apagar, procura pelo contato, clica em cima dele e aí vai abrir uma conversa, porém você não vai mandar nenhuma mensagem, você clica nesse ícone de três pontinhos logo acima, tá? Na conversa do contato, toca na opção de mostrar contato e nessa próxima tela você vai clicar novamente nos três pontinhos, olha, e vai clicar em ver na lista de contatos. Vê na lista de contatos, seleciona contatos, beleza? E aqui vai aparecer o contato da pessoa, tá pessoal? Você vai clicar aqui logo abaixo em mais e vai aparecer a opção de excluir. Agora sim você pode clicar em excluir e pronto, você vai excluir esse contato da pessoa, tá? Vai aparecer somente o número dela, você vai sair e você vai apagar o contato aí do WhatsApp, beleza? Desse jeito é a forma certa de você apagar, excluir um contato aí do seu WhatsApp, tá? Então, tutorial muito simples, muito fácil e é claro, já conto com a ajuda de vocês para curtir, compartilhar e me falar aí se você fez o passo a passo e se deu certo, beleza? Tchau!